E para manter a produção de aves do Brasil livre da gripe aviária, cartilhas vão orientar passageiros e produtores sobre os riscos da doença. Quem tem as informações para a gente ao vivo é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. O Brasil nunca registrou casos de gripe aviária, mas é preciso prevenir. São duas as cartilhas do Ministério da Agricultura, uma para os viajantes e outra para os produtores. Essas cartilhas trazem orientações, por exemplo, sobre como identificar os sinais da doença, como uma alta mortalidade das aves num prazo de 72 horas e também a queda da produção de ovos. Sobre o assunto, quem está ao meu lado para dar mais informações é o Bruno Pessamilho, do Ministério da Agricultura. Boa noite. Como que o vírus da gripe aviária se propaga e como o produtor pode se prevenir? Bem, o vírus da influenza aviária pode ser propagado de diversas formas. A forma mais comum é o contato direto entre aves doentes e aves sadias ou também através do contato de aves sadias com objetos, calçados, veículos, equipamentos que estejam contaminados com fezes ou secreções oculares, secreções nasais, saliva de aves contaminadas. Então, a movimentação de objetos contaminados e até mesmo através de pessoas, nas suas vestimentas, pode levar o vírus de uma granja infectada para uma granja sadia. Agora, que tipo de orientações estão nessas cartilhas, tanto para os produtores quanto para os viajantes? Bem, a cartilha para produtores visa, primeiramente, passar algumas noções básicas sobre procedimentos que devem ser adotados para prevenir a influenza aviária. Então, procedimentos como manter suas aves isoladas, evitar ter contato com aves de outras granjas, manter suas instalações limpas, realizar procedimentos de limpeza, desinfecções e, depois, também passar orientações para os produtores de como identificar sinais sugestivos da influenza aviária nos seus plantéis. Como você disse, altas taxas de mortalidade em períodos inferiores a 72 horas, também quedas bruscas na produção de ovos, entre sintomas respiratórios, sintomas nervosos. E a cartilha para viajantes visa passar orientações a essas pessoas de como proceder o trânsito de bagagens e de aves e seus produtos sem trazer nenhum risco para o país. Para você entrar no Brasil trazendo aves vivas ou seus produtos, é importante, primeiro, ter uma prévia autorização do Ministério da Agricultura e, também, é importante que esse passageiro traga um certificado sanitário emitido pelo país de origem que vai atestar, então, a qualidade e o status sanitário daquela ave ou daquele produto. E, assim, ele pode entrar no país sem trazer nenhum risco ao país. Agora, se o produtor brasileiro identificar algum caso suspeito, o que ele precisa fazer? Que órgão procurar? Bem, a primeira orientação que a gente passa é que o produtor procure imediatamente o serviço veterinário oficial composto ou pelo Ministério da Agricultura ou através dos órgãos ou secretarias estaduais da agricultura. Nesses órgãos, nós temos profissionais, veterinários, técnicos, capacitados, treinados para a identificação de uma suspeita de influência aviária. Então, a primeira coisa é notificar o serviço veterinário, que o serviço veterinário vai fazer um pronto atendimento à propriedade e vai, então, avaliar se trata-se ou não de um caso suspeito. Muito obrigada pelas informações. As cartilhas estão disponíveis na internet, no site do Ministério da Agricultura e também vão ser distribuídas nos escritórios locais veterinários, nos portos e aeroportos internacionais. É importante para o Brasil se manter livre da gripe aviária, porque o país é o maior exportador mundial.